Fala galera do YouTube, hoje vamos ver um menino de 4 anos que é o meu filho cantando a música Ouvir e dizer, se prepare e vamos cantar com a gente Música 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 E aí se você não é inscrito aí no meu canal, se inscreve no canal Fábio Mais Alegria E hoje a gente já contou, então deixe de dar seu like